Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do programa Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje. Vai subir o preço. Petrobras anuncia novo reajuste no valor da gasolina e no diesel. Aqui em Erechim, uma mulher foi atropelada ontem à tarde e ficou ferida na avenida Sidney Guerra. E também, prefeito de Marcelino Ramos se encontra com o governador Eduardo Leite para tratar sobre o asfaltamento da RS-491. Esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta com as informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Céu azul aqui na capital da amizade. Vamos agora às notícias aqui da nossa região. Mas antes, a gente começa já a falar para você que a Petrobras anunciou ontem o aumento no preço da gasolina e do diesel. O preço vai subir entre R$ 0,15 e R$ 0,25. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que vai reajustar novamente o preço da gasolina e do diesel em suas refinarias. O litro da gasolina vendido pela empresa para as distribuidoras passará de R$ 2,98 para R$ 3,19, o que representa um aumento de R$ 0,21, ou de cerca de 7%. Segundo a empresa, com o aumento, o valor final do consumidor deverá subir cerca de R$ 0,15. Já o litro do diesel passará a ser vendido a R$ 3,34 nas refinarias, o que representa um aumento de cerca de 9% sobre o preço médio atual, que é de R$ 3,06. No caso do diesel, a Petrobras calcula que o impacto para o consumidor deverá ser de R$ 0,24, porque o diesel vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 12% de biodiesel. A Petrobras justifica que os reajustes nos preços devem garantir que o mercado siga sendo suprido com bases econômicas e sem risco de desabastecimento para os consumidores. E uma mulher ficou ferida após ser atropelada no final da tarde de ontem na avenida Sidney Guerra, aqui em Erechim. O motorista da caminhonete GM Montana, que atingiu a pedestre, parou para prestar socorro. Uma mulher foi atropelada na tarde desta segunda-feira na rua Sidney Guerra, em Erechim. O acidente ocorreu no trevo que dá acesso ao bairro Zimmer. De acordo com testemunhas, a vítima foi atingida por uma caminhonete modelo Chevrolet Montana, de cor branca, que seguia pela rua no sentido bairro centro. O motorista parou no local para prestar socorro. A mulher foi resgatada pelo SAMU e levada para o Hospital Santa Terezinha. O acidente foi registrado pela Brigada Militar. E a central de imunização aqui de Erechim passou desde ontem a atender em novo horário, agora das oito da manhã até as duas da tarde. Segundo a prefeitura, a mudança foi feita porque a cidade atingiu o número de 160 mil doses e quase 68% da população total imunizada com a segunda dose. Veja na reportagem. A partir desta segunda-feira, a central de vacinação em Erechim voltará a atender das oito da manhã até as duas da tarde, sem fechar ao meio-dia. A redução do horário de atendimento veio após o município chegar a mais de 160 mil doses de vacinas aplicadas. Além da central de vacinação, quem precisar tomar a vacina contra a covid-19 também poderá buscar atendimento nas doze unidades básicas de saúde, as UBSs, que funcionarão das oito da manhã até as cinco da tarde. E o prefeito de Marcelino Ramos, Vanemma Fessoni, se encontrou na última semana com o governador Eduardo Leite na capital. O motivo da reunião foi a RS-491, a ligação de 22 quilômetros entre Marcelino Ramos e a BR-153. O prefeito de Marcelino Ramos esteve reunido na última semana com o governador Eduardo Leite para tratar do asfaltamento da RS-491, que liga o município à BR-153. De acordo com o prefeito, um levantamento realizado pela prefeitura apontou que seriam necessários cerca de 20 milhões de reais para as obras e que o município, junto com a Associação Comercial, estaria disposto a doar o projeto. A RS-491 conta com 22 quilômetros. Destes, seis já foram executados, restando ainda 16. O governo do estado se comprometeu em analisar as propostas. E a prefeitura de Irval Grande anunciou ontem à tarde que vai pagar as cirurgias eletivas. Olha, a iniciativa acontece em parceria com o Hospital Comunitário de Nonoai. A prefeitura de Irval Grande anunciou nesta segunda-feira que vai destinar recursos próprios para a realização de cirurgias eletivas, que irão beneficiar mais de 30 moradores do município. Os procedimentos serão realizados no Hospital Comunitário de Nonoai e contarão com o pagamento também prévio de exames. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, os procedimentos para as retiradas de hérnias, vesículas, além de cirurgias ortopédicas sem necessidades de próteses, serão realizados nos próximos 30 dias. E a região noroeste se despediu na última semana do doutor Valmir Antunes. Ele era conhecido pelo seu trabalho como médico, principalmente nos municípios de São José do Ouro, Pai e Filho, Cacique Dobli e Sananduva. Hoje, familiares, amigos e colegas se despediram do médico doutor Valmir Mendes Antunes, vítima da Covid-19. Doutor Pica, como era conhecido, estava há 12 dias internado e faleceu na manhã desta quinta-feira, dia 21. O cortejo fúnebre com carro funerário, polícia e bombeiros saiu do Hospital São José, Fundação Araucária de São José do Ouro, onde o médico trabalhou por mais de 15 anos e seguiu até o cemitério municipal onde o corpo foi sepultado no final da tarde. Pelo caminho, pessoas seguiam o cortejo e outras saíam de empresas e suas casas para prestar o último adeus. Doutor Valmir faleceu aos 65 anos de idade. Atuava como médico desde março de 1982. Foram 39 anos amenizando dores e prolongando vidas. Ele trabalhou como médico nos municípios de Ronda Alta, Cacique Dobli, Ibiaçá, São José do Ouro e outros municípios da região. No período, abriu uma clínica médica em São José do Ouro, onde oferecia vários serviços que não existiam aqui na região. A comoção foi regional. Na despedida, amigos cantaram músicas que o médico tinha por preferência e costumava ouvir. Doutor Valmir deixa esposa e dois filhos. Vamos para o site do jornal bondia.com.br acompanhar os destaques das últimas horas, porque tem um grupo musical aqui de Erechim que vai participar de um reality show. Olha, o músico Paulinho Pizac, responsável por promover o reality show Estrela do Sul, realizado por toda a equipe do Santo Fole, produz conteúdos digitais voltados para bandas e grupos musicais do Sul, fazendo técnica de humor a cada postagem. Mesmo que o ramo digital atingisse a saturação durante a pandemia, em função dos internautas já estarem habituados com lives promovidas pelo Artística, o músico e o empresário resolveu inovar, criando uma ferramenta que pudesse atrair olhares e amantes da música gaúcha. O programa será gravado em Irati, no Paraná, e de cara recebeu mais de 100 inscrições. Esses inscrições, apenas 20 foram selecionados para participar da edição. E aqui, de Erechim, o Cantinela Vocal está na expectativa, vai participar, representando a capital da amizade. A reportagem completa está no site jornalbondia.com.br, também na edição impressa de hoje. Também é destaque no site do Jornal Bom Dia, que Erechim terá dois representantes, nas semifinais estaduais, de um evento de soletração de inglês. Olha, uma iniciativa muito positiva, promovida pelo SESC. Olha, no dia... perdão, pelo SENAC. No dia 13 de outubro, às 7h15, o SENAC Erechim realizou a final da etapa escolar do concurso de soletração, Slap Beat, que contou com cinco participantes da escola. Os vencedores foram os alunos Bernardo Batz Araúcho, na categoria Kids, e a aluna Gabriela Merline Moreira da Silva, na categoria Teens e Adults. Até o final de outubro, mais de 5 mil alunos dos cursos de inglês de mais de 30 escolas do SENAC e RS participarão das finais das etapas escolares. Os vencedores concorrerão nas semifinais até uma grande final, que acontece no mês de novembro. Reportagem completa no site do Jornal Bom Dia, também na edição impressa de hoje. Acessa lá, tá bom? E olha, a Prefeitura de Erechim segue com obras de pavimentação aqui na cidade. Dessa vez, a Avenida Maurício Cardoso e também parte de outras ruas receberam nova pavimentação. Veja. Foram concluídas nas últimas semanas as obras de pavimentação da Rua Ernesto Galle e Maurício Cardoso no acesso ao Residencial Estar do Chile. Segundo a Prefeitura de Erechim, também foram reiniciadas as obras na Rua Júlio Trombini. Desde agosto, quando foram anunciadas a pavimentação de 42 ruas, 16 já foram concluídas com asfalto quente e outras 23 irão receber o asfalto frio com mão de obra concentrada, segundo o município. E o fim de semana foi de adoção de cães na Praça Gemilago, aqui em Erechim. O projeto é da Secretaria de Meio Ambiente. A tarde e domingo em Erechim foi marcada pela campanha Adote um Amigo. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para enfatizar a importância de dar um lar a animais abandonados e valorizar a proteção daqueles que estão nas ruas. O evento aconteceu na Praça Gemilago, onde foram levados 12 cães que estão no Centro de Acolhimento e Proteção aos Cães da Prefeitura para a adoção. Três deles ganharam um novo lar. Todos os animais foram castrados e vacinados. E os novos donos precisaram assinar um termo de responsabilidade. E a Secretaria de Assistência Social lançou ontem à tarde a campanha permanente da arrecadação de agasalhos. O objetivo é continuar arrecadando roupas, além de alimentos e cobertores, que serão entregues a famílias com vulnerabilidade social aqui na cidade. A Secretaria Municipal de Assistência Social anunciou nesta segunda-feira o início da campanha de arrecadação de agasalhos permanentes em Erechim. A ação busca atender famílias em vulnerabilidade social que durante todo o ano buscam roupas na central de doações. Além de agasalhos para enfrentar as baixas temperaturas, a campanha também quer arrecadar cobertores, lençóis, travesseiros e alimentos. As doações podem ser feitas nos locais identificados com cartazes da campanha e também pelo telefone 3-520-7050. E o fim de semana na URI foi de amostra agropecuária. O evento foi realizado por estudantes da agronomia e do curso de medicina veterinária. Os cursos de medicina veterinária e agronomia da URI promoveram, no último sábado, no Campus 2 da Universidade, o primeiro Vete Agro Mostra Agropecuária. A iniciativa se constituiu numa oportunidade para o público conhecer várias tecnologias empregadas na área do agronegócio. De acordo com a organização, o evento teve como objetivo sensibilizar a importância econômica, social e ambiental da adoção de novas tecnologias e práticas sustentáveis, tanto na agronomia como na medicina veterinária. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo o site da Solar no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos e as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias. Conheça as Academias do SESC. Diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser ainda temos a Academia Online. Acesse sesc-rs.com.br barra Academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Acesse as Academia Online. Acesse as Academia Online. Acesse oolitza doorno. Acesse oolitza do sistema Sem List se Zamora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O robô interativo Star Wars. Execute funções com movimentos pré-programados que animarão o seu dia. Não é apenas um robô. Ele será seu melhor amigo. A cada cem reais em compras, você ganha um cupom e concorre. Promoção das galáxias passarela. Que a sorte esteja com você. Se inscreva no canal. A comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empasa você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte. Fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo o que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240 que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia. Jornal, TV, site, digital e rádio. A TACA Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho Agroeste, soja Nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroCincin e Santa Clara Agrociência, adubo marca Ouro Fértil. Além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Está sabendo da novidade? Cliente Master Mais Vantagens mudou. Mudou! Sim! Agora você faz parte do Clube Master. Baixe ou atualize nosso aplicativo e tenha descontos exclusivos. Um novo aplicativo. Suas ofertas preferidas na palma da sua mão. Mais moderno, mais rápido e intuitivo. Aqui você encontra muitos benefícios e promoções incríveis. Nunca foi tão fácil economizar. Vim para o Clube Master. Está no Master? Está em casa. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E nós vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga a opinião, você também vem aqui. Eu falo muito sobre a questão da restauração da política local, principalmente por meio das prefeituras, do Poder Executivo Municipal, que vem, tendo como ponto de partida aqui o Alto Uruguai, vem mudando a sua maneira de fazer gestão pública. Aliás, vem fazendo gestão pública, literalmente, e sendo um divisor de águas naquilo que diz respeito à qualidade de vida da população. E vou dar alguns exemplos. Compra de notebooks, de computadores novos para a rede municipal de ensino em centenário. Obra e ação daquela gestão que, buscando novas tecnologias para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, para criar alternativas e melhorar cada vez mais a educação, que é uma área extremamente importante para a gente conseguir gerar qualidade de vida, emprego, renda, enfim. Pessoas conscientes e humanas, a base da educação é fundamental e hoje ela está no município. Outro exemplo, um outro ponto, pai e filho inaugurou recentemente uma casa de saúde no município de Passofundo, justamente para atender os munícipes que precisam ir para lá diariamente e fazer tratamentos médicos, enfim, que precisam de médico hospitalar, que precisam ficar e os familiares precisam de um local para ficar. Então é outra iniciativa na área da saúde, extremamente importante. Contempla as necessidades da comunidade. E assim a gente pode ver uma série de outras ações em que os prefeitos estão engajados dia todo dia e colocam as suas administrações. Há um outro exemplo agora que me ocorreu, Quatro Irmãos, que está finalizando a primeira etapa do projeto da Praça Central, que é uma obra fantástica no meu entendimento, porque se criou um lago num local que era um terreno desabitado, onde não tinha um campo de futebol, se não me engano, lá atrás, tinha um córregozinho. Você criou toda uma estrutura de praça, de bem-estar para a comunidade que eu acho fantástico. Erexim não tem um lago e um espaço como aquele. Erexim, que tem mais de 100 mil habitantes. Existem praças bonitas em Erexim? Existem, mas nenhuma com um lago. Nenhuma com um lago na área central do município. Com um espaço para fazer caminhadas e corridas, playground, enfim. Eu acho que o lago traz um negócio, uma vitalidade muito grande e embeleza. Então, de um lugar que não era praticamente nada e não tinha serventia nenhuma para a comunidade, virou um espaço transformador e extremamente bonito, prazeroso de se olhar e viver vital, eu diria vital para aquela comunidade, valorizando os imóveis, valorizando aquela cidade, dando ares de qualidade de vida muito grande, efetivos. Então, são ações que os prefeitos, dentro das suas limitações orçamentárias, e são várias, mas quando bem feita a gestão daquilo que tem, os resultados são efetivos. Entre outras, inúmeras ações que os prefeitos e as administrações públicas municipais vêm fazendo. Desde os acessos no interior do município, cascalhar, melhorar as estradas para melhorar a logística, para facilitar a logística da produção agrícola, educação. Então, são várias as inserções e as ações dessa transformação da política municipal. É pena que os prefeitos ainda não têm um orçamento necessário, porque se tivessem mais orçamento, fariam seus acessos asfálticos municipais, fariam mais obras, com certeza haveria uma reestruturação da sociedade muito maior do que está ocorrendo. Mas já com aquilo que tem, com a alteração na maneira de entender o propósito da gestão pública e levar na ponta do lápis as contas públicas, já se está fazendo uma transformação muito grande aqui nas prefeituras do Alto Uruguai. E o resultado levando qualidade de vida efetiva para as pessoas. Apesar de estarmos no meio de uma pandemia em que a pobreza aumentou na região, ainda assim, muita coisa vem sendo feita. E são ações que impactam diretamente, para finalizar, diretamente no dia a dia da vida das pessoas. Elas efetivamente trazem algo de bom para a comunidade. Seja uma rede de luz, uma estrada, a educação, lazer, entretenimento. Essas ações, em função dessa mudança na política, na maneira de fazer política, vêm trazendo frutos muito produtivos. E espero que isso continue por muito tempo. E que o próximo passo desse processo seja influenciar o voto dessas pessoas, o voto dessas comunidades, transformar a cabeça da comunidade, literalmente a maneira de entender também, para que isso se irradie para as esferas estaduais e federais. Estaduais e federal. E a política seja da mesma maneira. Um suporte efetivo para o desenvolvimento humano. E todo o resto vem junto. Um bom dia e é isso aí. Seguimos com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital de hoje. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta terça-feira, traz na capa a extrema pobreza da região. No Alto Uruguai, 3.752 famílias vivem com até R$ 89,00 por mês. Coluna do Rodrigo Finari fala sobre os amendoins do seu Raul. Página 3, professor, inspiração para pensar, criar, sonhar e realizar é tema do viver bem na escola. Página 4, tem os colunistas de opinião. E na 5, banco de sangue, 32 anos, uma atuação que vai além do Alto Uruguai. Página 6, tem o fato da foto. E na 7, produtores lá de Aratiba são destaque em premiação da Aurora na suinocultura. Página 8, confere o social da BD, BD, coluna da Zeni Biarzi. Página 9, incentivo à leitura por meio da computação de histórias. Elefante letrado. Na página 10, no Alto Uruguai, 3.752 famílias vivem com até R$ 89,00 por mês. Página 11, o conjunto de ações e investimentos para a qualificação do ensino em centenário. Na página 12, educação infantil é uma das prioridades de acordo com o prefeito de Cruz Autentes. Na página 13, marco para a melhoria do atendimento da nossa população. Afirmação do prefeito de Pai e Filho. Na página 14, confira a programação da última semana da edição 2021 da Feira do Livro. Tem os classificados do Bom Dia, se confere em geral o grupo musical de Erechim, participa de reality show. Na página 19, é o BS do São Cristóvão, promove atividade com participantes da Academia de Saúde. Tem o caderno de variedades na 22 em segurança, capotamento provoca uma morte e deixa quatro feridos em estação. Na página 23, em esporte, ficou difícil, mas o Ipiranga segue com chances no quadrangular Série C. Contra a capa do Bom Dia, o Grêmio perde para o Atlético Goianiense e segue em penúltimo no Brasileirão. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, basta acessar www.jornalbondia.com.br. Vamos começar a falar de esporte? Olha, a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo realizou no último fim de semana o primeiro Grandu de tênis de vôlei de areia. O evento aconteceu no SESI aqui de Erechim. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, através do Departamento de Esportes e o Conselho Municipal de Esportivo, o CMD, realizaram no último fim de semana os jogos da etapa masculina do primeiro Grandu de vôlei de areia. A competição, que contou com dez duplas, aconteceu no SESI e teve o acompanhamento da Federação Gaúcha de vôlei de areia. A dupla vencedora foi Gabriel Merizo Calque e Pedro Henrique Vanelli. No próximo domingo, 31 de outubro, acontece a etapa mista da competição, a partir das oito da manhã, também no SESI. A etapa feminina foi suspensa devido ao número de inscritos. E olha, o Grêmio ontem acabou perdendo para o Atlético Goianiense em um jogo horrível para os tricolores. E o treinador Wagner Lancini tentou explicar o que aconteceu com o time após o fim do jogo. É lógico que no momento quando você perde, gera uma série de especulações em cima da atuação dos atletas. A gente não pode olhar dessa forma. Nós temos que olhar o todo, nós temos que priorizar o coletivo acima de tudo, porque o Grêmio está numa situação onde todo mundo tem que dar a sua contribuição. Não só os atletas que entram em campo, aqueles que estão ali no banco de reserva, a gente que faz parte dessa ala externa, todos, todos precisam dar as mãos. Então, a atuação do Paulo e de alguns outros jogadores, ela está muito ligada ao aspecto emocional. O Paulo do jogo do Juventude foi um jogador que nos ajudou, que foi elogiado. Então, eu não vou, de maneira alguma aqui, analisar a jogadora individualmente. Eu acho que não é esse o problema. Sobre o jogo, acima de tudo, eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade no primeiro tempo de fazer o placar do jogo. O Grêmio teve uma desenvoltura muito boa, jogou com velocidade, com transição. Tudo aquilo que nós havíamos pedido no vestiário foi feito. Agora, nós esbarramos em alguns erros que acontecem no jogo de futebol. E que a gente também não vai chegar com uma varinha mágica e corrigir todos os erros em dois jogos, em uma semana de trabalho. É necessário o tempo, né? É necessário que a gente tenha a cabeça no lugar, que nós sejamos emocionalmente equilibrados para não piorar a situação. Este é um momento onde todos nós que estamos aqui à margem do campo, a gente tem tentado passar um pouco de tranquilidade aos atletas, porque eles também estão ansiosos. Eles também são seres humanos que querem acertar. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente valorizar algumas coisas que estão sendo feitas ao longo da semana, para que nos jogos a gente tenha uma postura diferente. A postura foi diferente hoje. Eu volto a dizer, o primeiro tempo muito bem jogado, com chances reais de gol. algumas decisões equivocadas que fazem parte, muitas vezes, ou da escolha da parte técnica, do gesto técnico, ou às vezes de escolha mesmo, de situação de jogo, né? Mas eu sigo acreditando muito pela desenvoltura, aquilo que eu vi. Vi um elenco que sentiu a derrota, que está lá dentro do vestiário inconformado. E isso é importante nesse momento também, passar para todo mundo que está aí do lado de fora. Vamos seguir falando de esporte, vamos seguir falando com o Eric Oliveira, que explica para a gente toda essa situação do Grêmio, o que está acontecendo. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa terça-feira para ti, boa terça para todo mundo que nos acompanha. E começamos para a torcida do Grêmio, essa semana com a perna esquerda. Porque ontem o Grêmio fez um jogo que era decisivo, era um jogo muito importante para o Grêmio, para saber se o Grêmio ia dar continuidade àquele resultado positivo que foi construído na Arena contra o Juventude, ou o Grêmio ia, mais uma vez, cambalear. E foi isso que aconteceu. O Grêmio tombou no estádio Antônio Ascioli e perdeu ontem por 2 a 0 para o Atlético Goianiense. E um retrato que talvez deu a imagem de que o Grêmio está muito próximo da segunda divisão. Aquela iminência de um Grêmio que permanece já desde o início do Campeonato Brasileiro, sem alternativa, sem conseguir sair mesmo dessa zona do rebaixamento. Mais uma vez, isso se repete. Porque o Grêmio tinha possibilidade, com resultados paralelos, o Santos que acabou perdendo, até o Esporte Recife que perdeu para o Palmeiras. Mas foi tão ruim o jogo do Grêmio, não só dentro de campo, como também do psicológico, de tudo que está ao redor, que envolve o clube, a sua torcida e o que tem ao redor, isso é, os outros times, que o Esporte Recife estava vencendo por 1 a 0 do Palmeiras. E depois, claro, o time paulista veio a virar o jogo para 2 a 1. Mas o Grêmio ontem deixou claro de que esse jogo, que aconteceu ontem em Goiânia, Goiás, uma cidade maravilhosa que é Goiânia, o Grêmio pode ter deixado esse jogo como a marca do jogo do rebaixamento. Em grandes conquistas, em trajetórias emblemáticas, nós vamos pegar no futebol, trajetórias emblemáticas, sempre fica registrado como um jogo, um jogo que marcou aquela trajetória de um time que campeão, e às vezes de um time que acaba tendo a infelicidade de alguns tropeços. E o caso do Grêmio é esse. Nós podemos claramente olhar para o jogo do início ao fim, analisando todo o contexto e dizer que esse pode ter sido o jogo do rebaixamento. Porque, olhando agora o que o Grêmio tem pela frente, o jogo contra o Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional, diante do que foi visto ontem, a tendência é que o Grêmio perca as próximas três partidas. E aí a situação, em termos de tabela do Campeonato Brasileiro, ficaria quase que irrevogável a situação para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. E um jogo em que, mais uma vez, o técnico Wagner Mancini repete a escalação, coloca o mesmo time para jogar. E esse mesmo time, mesmo que todo mundo já conhecesse, alguns jogadores que não funcionavam, ele insistiu. E no momento em que Paulo Miranda, Walter Kahneman e Thiago Santos, os principais jogadores do sistema defensivo do Grêmio, a parte central dessa defesa, estava amarelada, já estava aqui mais ou menos numa ideia de uma tragédia anunciada. Era isso que se via. E o Wagner Mancini, ele não só não fez nenhuma modificação, como no momento em que ele tinha que fazer, no time titular, eu digo, depois que já estava aquela maionese azeda, ele coloca o Douglas Costa para o banco, ele puxa o Ferreira, ele insiste com o Diego Souza e com o Borja, os dois, e empilha atacantes, e vai empilhando, e vai empilhando, não tem ninguém para fazer ligação. O meio campo está aberto, está oco. Mesmo assim, ele vai insistindo. E o Grêmio, mais uma vez, mostrando uma fragilidade defensiva que eu não lembro, talvez a Chapecoense em comparação, uma defesa do Grêmio tão vulnerável quanto tem sido. E daí dá para passar pano. Walter Kahneman, que é um jogador que tem uma história belíssima com o Grêmio, mas não dá mais conta do recado. Visivelmente, em vários lances, deu para ver. Jogador atrasado, lento, que sofreu diante de um atleta goianiense, que nem era tudo isso, mas que saía dentro de casa com muita velocidade e que fez uma baderna na defesa do Grêmio. Isso o Wagner Massini teve que assumir a responsabilidade, e até falou na entrevista coletiva. E o discurso do Denis Abraão, esse seria o termômetro. Parece que foi por água abaixo, porque incentivo não faltou, porque a torcida do Grêmio apoiou. Apoiou do início ao fim, seja da saída em Porto Alegre até a chegada em Goiânia. E, mesmo assim, o Grêmio não foi capaz de dar uma resposta positiva em campo, e a situação, com certeza, agora fica um pouco mais delicada. É isso aí. E o Internacional, do outro lado, agora se representa, nessa semana, até com um pouco mais de folga, tem o jogo contra o São Paulo, podendo ser um divisor de águas quanto ao Grenal. E todo mundo sabe que, aqui no Rio Grande do Sul, essa dualidade tão presente, ela se escancara ainda mais quando os times estão em uma gangorra, que é o caso do Grêmio e do Internacional. O Grêmio beijando o fundo do poço, e o Internacional, lá em cima, no topo da tabela, claro, poderia estar melhor. E essa, daqui a pouco, pode ser uma das críticas que nós fazemos ao time do Internacional, porque, nos últimos três confrontos, onde poderia alcançar até mesmo o G4, acabou tendo algumas dificuldades. E o Inter foca nesse jogo contra o São Paulo e, claro, colocando todas as suas atenções para o Clássico Grenal, que acontece daqui uma semana e meia. Tem um tempinho até, mas, se eu falei que esse jogo pode ser para marcar um rebaixamento, uma vitória do Internacional, ela pega o caixão e coloca a tampa em cima. Então, a situação ficou muito difícil para o Grêmio. Leandro, nós hoje vamos até o Colégio AID, porque eu conversei, nessa semana, com o Daniel, que é um aluno do Colégio Mantovani, que ocupa a sala de recursos do Colégio AID, e tem se tornado, cada vez mais, para ele, o xadrez como uma ferramenta, não apenas de sala de aula, mas de prática esportiva. Vamos conferir. E para quem acha que o esporte passa apenas pela quadra, pelo campo de futebol, está enganado. E hoje nós vamos te mostrar que vai muito além disso. Nós estamos hoje aqui na sala de recursos do Colégio AID Tedesco Reale, e ao meu lado, uma fera, o Daniel, que foi campeão lá no ano passado, em 2020, em etapa regional, campeão regional no xadrez. Está aqui o tabuleiro, o pessoal estava numa partida. Daniel, prazer estar conversando contigo. E aí, Dani, como é que foi esse negócio de aprender o xadrez e gostou do negócio? Tudo bem? Tudo bem. Eu aprendi quando era mais ou menos meio de ano, começo do ano do ano passado, com a prof. Rosane, que me ensinou, com os meus colegas da sala de recursos, que me ajudaram a aprender tudo. E é muito bom esse esporte, que todo mundo acha que é só no futebol, numa quadra, né? Mas também no tabuleiro a gente pode se exercitar, se tem uma coisa diferente pra fazer. E até então tu não conhecia o que era, já tinha visto o pessoal jogando, como é que foi? Tu viu uma primeira partida e começou a gostar, aprendeu, e depois conquistar um título a nível regional é algo que com certeza deve ter sido muito difícil. Sim, foi tudo muito rápido, né? Em questão de dois meses, um mês, eu já estava jogando, já estava jogando a nível regional e foi tudo uma mistura de emoções, né? Você treinar em pouco tempo e já ser campeão de um nível regional, né? E agora, qual que é o desejo? É continuar jogando xadrez? É treinar, é disputar mais campeonato ou jogar só pela brincadeira? Treinar, né? Pra sempre a gente está a um nível maior, né? Pra conseguir conquistar... Enrolei tudo. Conquistar mais títulos e é isso. Tem que ter muita atenção. O xadrez é um jogo que tem que estar muito atento, não dá pra piscar o olho. E aqui o pessoal estava num jogo, num treino, mini treino, aqui com também o colega, o colega dele, o João, num joguinho aqui do xadrez. E qual que é a tua preferência no jogo? Tu já começou mais ou menos a ficar pensando naqueles grandes gênios do xadrez? Tu mais ou menos se inspira em alguém pra jogar xadrez? É, eu me inspiro nos maiores gênios até quando eu estou em casa, no meu tempo livre, eu vejo bastante vídeos de partidas dos grandes mestres, né? É, pra mim, me inspirar em alguém, eu me inspiro bastante no Mikhail Tal, o mago de Riga, e no Bobby Fischer também. É, e é isso. Defesa siciliana, Kasparov, tudo isso já começou a entrar nesse universo. E nós falamos muito sobre o jogo, jogo de futebol, da questão tática e o xadrez, mais do que esses, talvez, envolve muito, muito a estratégia. E que legal, parabéns, Dani, é um prazer estar falando contigo. Muito obrigado, é... Nem tenho como palavras pra descrever tudo isso, mas... Então, vou estar treinando, né? Pra conseguir mais títulos. E agora no Jerks, também competindo pelo Jerks. É, isso. E representando o Mantovani, né? Representando o Mantovani. Essa atividade está aqui também, eles estavam no jogo agora, né? Eu acabei invadindo o jogo deles, o João está por aqui, estavam jogando na sala de recursos, onde aqui no Colégio AID se promove e se incentiva a prática do xadrez para o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, e também o ensino médio. Temos aqui, então, na cidade de Erechim, esse serviço, né? Voltado para os alunos habilidosos. E nós temos, dentro das várias atividades, também o incentivo à prática do jogo de xadrez. Então, essa atividade é uma atividade que começa trabalhando as questões de estratégia, de lógica, posicionamento, né? Ela está muito ligada aos conceitos de matemática, então, por isso, também repercute muito bem na sala de aula como um complemento a mais dentro dessas habilidades que precisam ser exploradas. E a gente tem tido excelentes resultados pelo interesse dos alunos, né? Se mostrou uma atividade muito desafiadora e trouxe uma dinâmica diferente para o grupo. Então, além dos alunos atendidos na sala de recurso, o movimento com o jogo, a atividade do xadrez, tem envolvido demais alunos da escola, não só dentro do AID, como dentro das demais escolas onde os alunos são participantes do GERGS. Então, a gente tem alunos dentro do JB, nós temos alunos no Mantovani, que estão participando conosco dessa etapa, né? Do GERGS 2021. Fala um pouco mais sobre essa competição, porque o pessoal aí, claro, vai jogar sempre o xadrez aqui, para brincar. O que que significa para um aluno, eu estou pegando todos eles ali que disputam uma competição, representar a escola, qual que é a importância de tudo isso? Trouxe uma percepção de identidade, né? Começou o ano passado, atividades de treino, nós temos encontros nossos do grupo do UAE, mas também temos as atividades de treino no estadual. Então, hoje à noite, a gente já tem um treino dentro da plataforma com todos os alunos. Mas ela deu essa dimensão de identidade, de pertencimento, uma organização de equipe, os alunos que estão mais desenvolvidos tutelam os iniciantes, então essa é uma dinâmica bem interessante. E não só alunos que têm domínio no médio, como os alunos do Fundamental acabam fazendo todo um incentivo e um suporte para os alunos que estão iniciando a caminhada dos jogos esse ano. É muito envolvente e traz bons resultados. A gente teve, o ano passado, alunos premiados que descobriram o xadrez o ano passado conosco nas atividades da sala de recursos. E como que faz para ensinar a criança para aprender o xadrez? É a próxima que ensina aqui. É a aproximação com o material, né? É extremamente lúdico. O xadrez em si, com as peças, o formato, né? É muito envolvente. E tem a questão de que o xadrez está sendo desenvolvido na plataforma. Então a gente tem um perfil de aluno que migra dos ambientes de jogos para se inserir e descobrir então a lógica do xadrez e tem auxiliado eles nas atividades de sala de aula porque tem o link dentro da área das exatas. E aqui o que eu falei em relação à importância de trazer aquela questão do atrativo para o... aquele é o que a mais. Para mim, né? Que ficar acostumado com a sala de aula isso se vê muito em alguns esportes, por exemplo, o jogol e tal, os demais, mas também a educação física por si só. O esporte em si não se ensina. Não para só na questão física. E aí tem o xadrez como talvez um jogo que ele é múltiplo, né? Várias habilidades. Exato. Então a gente tem que constituiu uma equipe, como a gente comentava, de alunos que nem são tão ligados à atividade física propriamente dita da escola, mas que se vinculou à educação física e aos professores a partir da dinâmica do jogo de xadrez, né? Então foi bem interessante o resultado porque eles passaram a perceber o envolvimento com a atividade para além do jogo da brincadeira, mas também com essa concepção de esporte porque eles foram além da prática do jogo eles fazem pesquisas, né? A origem do jogo, a dinâmica, as estratégias, jogadas mais elaboradas e entre eles eles vão construindo esses conceitos e essas trocas e é tudo muito natural, né? Eu não preciso entrar e fazer a iniciação deles falando aquelas localizações de linhas e colunas, mas isso naturalmente vem na conversa e aí eles fazem um link com a atividade da sala de aula. É muito interessante porque aí eles passam a entender a referência das atividades com gráfico que a gente já está trabalhando nesse nível, né? A localização, a questão das estratégias de batalha naval. Então eles estão fazendo uma série de relações com essa percepção de que o jogo é mais do que só o jogo. Muito bem, Leandro. Hoje, nessa terça-feira, nós vamos discutir muito no Virando o Jogo sobre diversas questões. O Ipiranga que agora, que chegou nesse momento em que apenas um milagre coloca o Ipiranga na Série B do Campeonato Brasileiro, nós vamos discutir muito sobre tudo isso. Eu te espero. Um abraço para ti e boa terça a todos. Um abraço. Mais informações para você do esporte no Virando o Jogo às 5 da tarde. Vamos agora às informações da previsão do tempo com a Thayne do Carmo. Olá. Vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A terça-feira será de tempo seco com o predomínio do sol na maioria das cidades e temperaturas elevadas próximas dos 30 graus. A presença de uma massa de ar seco no Rio Grande do Sul inibe o processo de formação de nuvens carregadas e deixa o clima favorável e aproveitável para as atividades domésticas e do campo. Vamos conferir? Em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 26. A umidade relativa do ar ficará em torno de 36% e não há previsão de chuva. No município de Barão de Cotegipe a mínima será de 13 graus e a máxima de 28. E em Marcelino Ramos a mínima será de 15 graus e a máxima de 31. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Bom dia, notícias de hoje. Fica por aqui. Você pode rever esses e outros os programas do site www.tvbondia.com Um ótimo dia para você, tudo de bom e eu te encontro amanhã nesse mesmo horário com mais notícias.